Oi! Quer aprender a decorar a festa de aniversário do seu filho gastando um pouco e ainda por cima se divertindo? Então continua assistindo que eu vou te mostrar, ok? Oi gente, tudo bom com vocês? Então tá bom, tô aqui de volta. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo para ensinar você a fazer toda a decoração de uma festa infantil. Eu pensei em fazer um vídeo só, mas isso aqui ia ficar muito longo. Então eu vou fazer assim. Para cada tipo de decoração vai ser um vídeo. Assim você pode assistir exatamente o que você está querendo utilizar na sua festa, ok? Essa é a decoração que a gente vai aprender hoje. Nada mais é do que uma garrafinha de leite de coco coberta com uma bexiga e enfeitada com um laço. Super simples, rápido e prático de fazer. O tema utilizado aqui foi o do Frozen, mas você pode substituir por qualquer outro tema, tá? Você pode fazer de Joaninha, Princesa Sofia. O tema é você que escolhe. O importante é aprender a técnica para se confeccionar a sua decoração. Essa decoração você pode estar utilizando tanto em cima da mesa do bolo, só decorando a mesa. Também deve utilizar em cima da mesa dos convidados com o centro de mesa. Eu utilizei esse balão todo decorado com plaquinhos de gelo, tá vendo? No motivo da Frozen. Tá super em alta agora falar nisso, né? Mas você pode usar o balão que você quiser. Coloquei um laço de cetim para decorar. É só soltar a criatividade. E aí, gostou? Vamos aprender como é que se faz? Bom, pessoal, então para aprender a fazer essa decoração de festa infantil, que nada mais é do que uma garrafinha de leite de coco revestida de bexiga e um laço, você vai precisar de bexigas decoradas. Aqui eu estou utilizando do motivo do Frozen, como eu já tinha falado, tá? Essa aqui é a bexiga número 9. Uma garrafinha de leite de coco. Para retirar o rótulo e não deixar nenhum resíduo de cola, é só você jogar um pouquinho de água quente. A cola vai amolecer e o rótulo vai sair facinho, ok? Laço de cetim para decorar. Bom, gente, a primeira coisa a se fazer, pega o balão e a gente vai encher ele um pouco, tá? Porque a gente precisa dele um pouquinho laciado. Então é só encher. Encher o balão, é só soltar. Ele vai ficar assim, tá vendo? Olha, um pouquinho mais laciado. É o jeito que a gente precisa. Pega a sua garrafa e posicione ela de ponta cabeça. Pega ela aqui pelo bico. É só abrir e enfiar ela na garrafa. Eu gosto, para ter mais surmesa, de apoiar o bico da garrafa contra o corpo. Eu acho que fica mais seguro. É só vestindo, puxando e ajeitando ela. Olha, ela vai entrar certinho, quer ver? Aí, gente, olha só. Ficou divulgada assim, é só ir puxando. É ir puxando e ajeitando. Aqui é tudo uma questão de jeitinho, ó. Ela é borracha, ela estica. É só ir ajeitando. Gente, olha que fácil. A garrafinha já está pronta. Essa pontinha que sobrou aqui, olha, é só empurrar para dentro. Que ela some, tá? E é só decorar. É só pegar qualquer laço a gosto, como eu fiz aqui, olha. E colocar no topo da garrafa. Tá vendo? Ela fica super legal. É uma coisa fácil e rápida de fazer. Você pode colocar um palito aqui com bexiga em cima. Você pode colocar uma decoração de bala por cima, utilizando o furo da garrafa. Isso você resolve. A sua base da decoração está pronta. Então, agora eu vim deixar uma dica para vocês. Sabe aquele monte de leite de coco que vai sobrar? Então, passa lá na nossa fanpage, no facebook, que olha o que eu vou ensinar vocês a fazerem. Ele é um bolo pudim de leite de coco. Gente, é muito bom. Passa lá. Eu vou deixar toda a receita direitinho. É nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo para vocês, a nossa fanpage do facebook. Vou deixar também uma foto mais de pertinho para você ver, lá na nossa página do instagram. O endereço é esse aqui também, que já está aparecendo na nossa tela, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece de dar aquele curtir aqui embaixo para me dar um feedback, dizer que você gostou e aguarde os próximos vídeos, tá? Pelo menos uma vez ao mês vai ter um vídeo falando sobre decoração de festa infantil. Assim, no final, você vai ter uma decoração completa, feita por você mesmo, gastando pouco e se divertindo. E o melhor de tudo, vão ter coisas que até as crianças vão poder ajudar a fazer. Não vai ser legal? Quer ficar por dentro de todos os vídeos que estão rolando por aqui? Aperta esse botãozinho de escrever aqui embaixo, assim você fica sabendo toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Ai, gente, queria aproveitar e deixar aqui o meu beijo para a Nicole. Nicole, te adoro! Obrigada, obrigada mesmo pelo beijo que você me mandou no último vídeo seu, tá? Estou deixando o meu aqui de volta. E olha, se você está assistindo esse vídeo, dá um pulinho desse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Olha como ela arrasa nas maquiagens! Você vai gostar! Então é isso, eu deixo para vocês um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma